E a rodada do fim de semana do Brasileirão, marcada pelos clássicos regionais, foi sensacional. Menos para os torcedores do Palmeiras, né? O Porquinho, ó. Ó o Porquinho, que bonitinho. Tomou de 6 a 0 para o Goiás e chora sem parar. Já o Fla-Flu ficou 1 a 1 e choro para os dois lados. Vasco da Gama venceu. Aleluia! E o Botafogo também só empatou contra o Criciúma. E a gente vai sair pelas ruas para falar de futebol, porque você sabe, né? É disso que o povo gosta. E o Getúlio é uma lenda da night teresopolitana. Foi segurança do falecido Higino, né? E Vascaíno. E o Vasco, tá forte mesmo ou é fogo de palha? Não, tá forte, tá forte. Vem coisa boa aí, por aí. O que? Água, por exemplo? Não, cachaça. Tem bastante chance, tem. Vasco da Gama vai ser campeão, vai subir ou vai ser vice? Não, campeão não vai ser não, mas vai subir. Pintando mais um vice. O Luiz é motorista, rubro negro doente, num Fla-Flu de 1 a 1. Faltou direção ali para um clube ou para o outro? Eu acho que ficou bem equilibrado. Não tem nada o que reclamar. Tem muito Flamengo que a gente está reclamando que foi agarfado, mas é que ele agarra, agarra, empurra e empurra dentro da área é normal. Acho que faltou para o Flamengo ali é tocar mais a bola, segurar melhor o jogo. Você não acha que agarrar tricolor dentro da área pode ser triste? Pode ser triste agarrar qualquer um, principalmente os tricolores, né? Que tem, né? Existe aquela ambiguidade toda. Hum, boiola! O pessoal comenta aí, né? O povo comenta, né? A gente pega e só bota a pilha. Flamengo vai ser campeão brasileiro? Não, não tem time para ser campeão brasileiro, não. Nosso time está mal. E o Mirim é uma das pessoas mais famosas aqui da calçada da fama e tricolor, para quem não sabe. Mirim, um Fla-Flu polêmico aí, um a um só, prejudicou os dois, hein? É, os dois ficando prejuízo, né? Mas polêmico eu não sei porquê. O Fred deu um empurrãozinho e levou uma gravata dentro da área. Eu não sei porquê polêmico. Seu juiz! Eu até acho que o Flamengo tem mais garra que o time Fluminense. Fluminense, se você precisar botar mais, quero ir num prato de comida, porque está faltando isso. E o Botafogo conseguiu um pontinho do Criciúma lá, hein? Na briga ali contra o rebaixamento, Trindade. Está difícil, hein? Está, está complicado. A gente está num momento difícil, momento que falta grana, falta incentivo dos patrocinadores lá. Com a perda do Engenhão, a gente perdeu alguns patrocinadores. E hoje a gente sabe que o trabalho está sendo feito com carinho, mas que falta dinheiro, falta tudo, né, irmão? Não enrola, não? O Botafogo vai abraçar o Palmeiras e vai descer junto, igual em 2002? Não, com certeza que não, porque ainda tem munição para queimar aí. O Botafogo apagou, né? O fogo perdeu a chama. E tem alguns jogadores lá que ainda vestem a camisa do Botafogo com carinho e são guerreiros. E tem entrevista de gol de jogador. É isso aí, esse foi o Diário Esporte Clube das Ruas. E na próxima rodada, Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, tem São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. O Botafogo pega o Goiás e o Vasco vai receber o Sampaio Correia em casa. Agora sobe só um gol do Vasco, foi o único carioca que ganhou na rodada, né? Fui. Mais uma vez vai se valer da bola cruzada para a área! Gol! Daxon para o Vasco!